Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora noturna, baseada, claro, sempre aqui no nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Gente, eu tenho uma pergunta aqui interessante da Silvana, que eu acho que vai interessar todo mundo, né? A Silvana fala assim, Ricardo, eu tenho um grave problema com as minhas emoções, eu não consigo me controlar, sou impulsiva, muitas vezes eu não quero ficar nervosa, mas eu fico, eu não quero ficar ansiosa, mas quando eu vejo já estou, falo coisas das quais eu me arrependo. E é verdade, Ricardo, eu estou me esforçando, mas parece que tem... Tadinha, ela fala assim, um bicho dentro de mim, feroz, que quando eu vi, já saiu da jaula e já fez estrago. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não posso perder minha vida por causa disso. Uau! Silvana, querida, amigos, com todo carinho, as nossas emoções, elas são um reflexo de todo um processo evolutivo, de percepção da vida, de relação direta com as coisas que nos acontecem, que naturalmente vão impactando o nosso dia a dia. As reações emocionais que nós temos, quase que instintivas, elas são resultado, gente, de milênios de evolução. Então, vamos lá, traduzindo. Quando você pega uma pessoa, encontra uma pessoa mais sensata, mais lúcida, vamos falar assim, um espírito mais evoluído dentre nós, e que naturalmente já tem conquistas morais que foram construídas no decorrer do tempo, inclusive emocionais, algumas situações difíceis. Quando acontecem, essa pessoa, pela preparação que já teve no decorrer de muito tempo, tende a ter uma reação muito mais serena, muito mais tranquila, ainda que eventualmente, por não ser um espírito perfeito, possa, claro, falar ou fazer coisas das quais se arrependa. Mas o que acontece, gente? Uma pessoa nesse nível, a tendência é acertar 80%, 90% do tempo nas situações difíceis, e errar, vamos lá, 15%, 20% no máximo, quando a gente pensa algo nesse sentido. Uma pessoa, vamos falar assim, muito mais da nossa capacidade atual, das possibilidades atuais, oscila muito, talvez 50%, 50%, alguns já tem 60%, 40%, 60% equilíbrio, 40% desequilíbrio. Muitos de nós estão no patamar dos 30%, 70%, 30% de equilíbrio para 70% de desequilíbrio. Mas o ponto que eu quero chegar aqui para você, Silvana e amigos, é o seguinte, tudo começa de algum lugar. Nenhuma pessoa se cristifica da noite para o dia, não é, gente? Mesmo os espíritos mais evoluídos, durante um tempo, não foram evoluídos, eram muito piores do que você e do que eu. Veja só, você já ouve o Evangelho, ouve Espílulas, assiste o Evangelho, porque você me contou. Você está se esforçando para melhorar. Você, graças a Deus, já se arrepende quando se equivoca. Pode parecer que não, mas são indícios de crescimento moral. Porque muitas pessoas, sequer prestam atenção nisso, não estão preocupadas em melhorar. Então, o que acontece? Apenas é um processo em que você tem que ter um pouco mais de paciência, continuar trabalhando, trazendo consciência para as suas emoções, para perceber que você não é as suas emoções, que a forma como você reage atualmente não determina quem você se torna. E, naturalmente, à medida que você for, eu, você, nós, formos aprendendo a observar as emoções sem julgamento, elas vão perdendo força de impacto. É um conceito complexo para explicar em três minutos, eu não vou nem me arriscar. Mas, traduzindo de novo, né, gente, a terapia te ajuda a observar a si mesmo. A meditação é uma ferramenta poderosíssima para quem realmente quer aprender a meditar, para que você possa começar a observar a si mesmo. Não é à toa que Jesus meditava, só vou falar isso. Todos os mestres espirituais meditavam, não é por acaso. E você tem outras formas, né, e a própria vida, né, gente, vai nos ensinando, por tentativa e erro, sobre aquilo que a gente precisa melhorar. Só que demora, né, lógico que demora. Então, assim, não tem, resumo dessa história toda, uma solução mágica, é um processo, é uma construção. Então, mesmo que você esteja chateada por uma coisa que você fez de errado, analisa. Eu gosto muito da proposta de Santo Agostinho e o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando ele propõe que a gente, todos os dias, sabe, tirasse lá um tempinho, uns 10, 15 minutinhos no final do dia, para analisar o que a gente fez de bom no dia, o que a gente deixou de fazer, o que a gente pode melhorar. Por quê? Porque treinando essa consciência cotidiana, com certeza a capacidade da gente aumenta muito em não ser tão prisioneiro das emoções. Sabe, pessoal, eu tenho visto muitas pessoas falarem aqui sobre emoções, muita gente questionando esse assunto, como lidar com insegurança, ansiedade, impulso. Nós vamos ter uma semana dedicada à vida quântica, que a gente sempre faz, né, a cada dois meses, uma semana, para construir uma vida quântica. Eu estou pensando fortemente em trabalhar esse tema. Se você tiver interesse, que esse assunto, né, eu falo de emoções inteligentes, inteligência emocional, seja o tema da nossa vida quântica, né, porque a gente vai ter vários dias para poder falar sobre isso à noite, porque eu tenho mais tempo, a gente consegue abordar esse assunto com mais profundidade. Manda nas nossas redes um feedback, ou então, para quem te enviou a pílula, para isso chegar até a mim, ou amanhã no Evangelho no Lá, se esse é um assunto que te interessa. Porque se for, eu estou vendo que muita gente que está falando, a gente vai trabalhar nessa linha, e eu acredito que a gente consegue ajudar vocês bem mais. afinal, realmente, está na hora, né, da gente dar um basta nessa impulsividade, começar a viver um pouco mais em paz e equilíbrio na Terra, apesar de todas as agitações externas, tá? Não deixe de mandar sua opinião, não, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas. E lembre-se, evolução é um processo, mas é um processo que já começou. Não desista de você. Fica com Deus. Um beijo grande e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.